Fala galera, sou o Fábio Durello do BJJ Club e hoje eu tô aqui pra falar pra vocês A gente vai ter uma nova série de vídeos, onde a gente vai ter uma interação um pouco maior pra falar de diferentes temas. Hoje o tema é Roger e Buchecha Dia 23 de julho agora, na Arena Olímpica do Rio, vai acontecer aquela famosa luta aquele rematch lá dos dois ícones do nosso esporte e eu quero saber o que você acha, o que vai dar Roger ou Buchecha Roger com toda a experiência dele, aquele jiu-jitsu lindo que a gente conhece o Buchecha também, vindo de excelentes títulos o que você acha que vai dar? Um já fez aí um vídeo cutucando o outro muito educadamente Buchecha já fez o dele, o Roger também já fez o dele, os dois são lodes aí, muito educados mas ali vai ser pau-pereira, vai ser guerra o que você acha que vai acontecer? Deixa aí seu comentário e dê sua opinião Pra mais vídeos, se inscreva no nosso canal aqui no Youtube curta a nossa fanpage no Facebook e siga o BJ Club no Instagram Ah, e não se esqueça de ativar as notificações no Youtube pra ficar por dentro dos novos vídeos e dar aquela ajustada no seu jogo BJJ Club é o maior canal de videoaulas de jiu-jitsu do mundo E aí Legenda por Sônia Ruberti